Esse é um aparelho de ultrassom, um aparelho portátil e a ideia de trazê-lo para as nossas seleções e a utilizarmos para fazer o diagnóstico precoce e o acompanhamento das lesões que porventura os nossos atletas passem a ter. A portabilidade do aparelho é muito importante porque permite que a gente faça o diagnóstico na área de treino, no hotel onde nós estamos hospedados e com maior privacidade e com escolha das imagens, porque o profissional de radiologia pode vir até onde estamos e necessariamente não há necessidade de deslocarmos o atleta até o local para ser feito esse tipo de exame. Eu acho que o uso da ferramenta do ultrassom passa a ser uma ferramenta do dia a dia do médico do esporte para facilitar o diagnóstico, o acompanhamento de lesões e a tomada de condutas, quer seja de uma punção articular ou por um esvaziamento de uma área de hematoma ou situações semelhantes a essas. O diagnóstico mais precoce ou mais rápido, ele é fundamental para que nós tomamos as medidas no menor tempo possível e isso com certeza minimiza o tempo de recuperação das lesões do esporte.